Pra enfrentar o trânsito de São Paulo, você prefere carro ou moto? E se eu te disser que com o São Paulo da Sorte você pode ter os dois de uma só vez. Neste domingo, só no quarto prêmio tem uma incrível picape S10 Advantage, mais uma linda moto BMW G310R. Doze mil reais no terceiro, dez mil no segundo e primeiro e mais trinta giros. Tudo isso com dupla chance por apenas cinco reais. Comprando este título, você pode contribuir com o Child Fund Brasil. Carro, moto e muito dinheiro é com o São Paulo da Sorte. Sua felicidade é aqui!